De janeiro de 2020, é inacreditável, duas horas da tarde, o Minhocão tem a noite fechado, o Minhocão tá sábado fechado, domingo fechado, olha o que eles inventam durante a semana, tá tudo parado lá atrás quem vem leste-oeste, olha aqui ó, eles tão colocando gradiz aqui ó. Eles tão parando a cidade de São Paulo colocando gradiz as duas horas da tarde, eles colocaram lá também ó, pararam ontem a ida pra zona leste, porque se a minha verdade não for a sua verdade, aparece de quatro em quatro anos pra enganar a população, eu estou há seis anos nas ruas, é só olhar no Facebook, agora se a sua verdade for a minha verdade, dá nojo de ver tanta coisa errada.